Olá galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa semana, semana da jardinagem, o recomeço. Hoje é a nossa sexta aula da nossa série de sete aulas, pessoal. Prazer imenso estar com vocês em mais uma noite, né? Hoje a gente vai falar sobre muita coisa legal aqui. Vamos abordar muita coisa importante. Quero saber de vocês aí quem tá aí desde o começo, desde o primeiro dia. É importante pra mim saber quem tá acompanhando mesmo, quem tá todos os dias aqui, não tá perdendo conteúdo. Vamos interagir um pouquinho aí, pessoal. Boa noite pra todo mundo aí. Bem, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa a todos os amigos participantes da família Jardinagem. Já estou na espera de mais uma aula. Top demais, hein? Tamo junto, Jorge. Caldecir Souza. Boa noite, Caldecir. Mário Grademir dos Santos. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Ben Alves, boa noite. Giovanni Oliveira, boa noite. Ó, tem gente aí desde o primeiro dia, hein, pessoal? Aí, bom demais, hein? Que gostoso ter vocês aqui mais um dia. Como é que vocês passaram o final de semana? Espero que vocês tenham indo muito bem, tá certo? Pessoal, esperar só mais um pouquinho pra gente começar a falar da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar dos segredos pra ganhar bem como jardineiro, né? Hoje nós vamos abordar esse tema que é muito importante. Por que é muito importante esse tema, né? Porque muitas das vezes a gente não tem conteúdo técnico pra trabalhar como jardineiro. E a gente precisa se especializar, se aperfeiçoar. Às vezes a gente não tem estratégias pra vender, né? Às vezes a gente não tem estratégias, não sabe se importar, não sabe bolar um orçamento pra vender. Às vezes a gente não tem uma boa imagem na rede social, como o Instagram, o Facebook. E hoje eu quero falar sobre tudo isso com vocês, pra que vocês consigam entender um pouquinho sobre cada ponto, como é principal, como é primordial, cada coisa disso, né? Que a gente vai falar aqui hoje, pra que vocês consigam ser destaque na área da jardinagem e consigam ter bons faturamentos, né? Então, o segredo, hoje nós vamos falar sobre isso. O segredo pra se ter uma boa valorização, pra ganhar dinheiro, né? Pra ganhar bem como jardineiro. Então, isso é muito importante. Vamos lá, vamos continuar vendo os boas-noites aí. Denise, boa noite. Forró, braças de ouro. Boa noite. Boa noite, professor. Não vi ao vivo domingo, mas estudei pelo YouTube. Vamos juntos, meu amigo. Deus abençoe aí. Obrigado pelo carinho. Pessoal aí que não conseguiu ver no final de semana, depois acompanhou as aulas aí pelo YouTube. Vamos ver a Alessandra. Boa noite. Flávio. Boa noite, professor. E a todos. Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo. Isabel. Seja bem-vindo, Isabel. Tudo bem com você? Emerson. Flor. Boa noite. Boa noite. Disseu. Boa noite. Ó, muita gente já entrando na live, hein? Quase 60 pessoas. Gostou demais, pessoal. Parabéns a todo mundo aí que tá se dedicando a mais um dia. E aí, quem que tá aí desde o início aí? Manuel, boa noite. Espero que esteja tudo bem contigo, ô, Manuel. Tudo bem, sim, meu amigo. Graças a Deus. O pessoal tá entrando ainda aí. Começando a entrar pra nossa aula de hoje, que vai ser uma aula sensacional. Tenho certeza que vai valer muita pena pra todos vocês. Pessoal, antes de mais nada, eu já quero pedir pra todo mundo deixar o like. Vamos clicar o dedinho aí no like. pra favorecer e ajudar o nosso trabalho a crescer aqui no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas. Pra gente poder aumentar o algoritmo do YouTube, chegar essa live pra mais pessoas, pra que mais pessoas vejam. Então, o like de vocês é muito importante pra mim aqui nessa live. Tá bom? Pedir também pra todos vocês, por favor, pessoal, quem puder já entra aí, segue a gente aqui no YouTube, pra que você receba todos os conteúdos. Por quê? Estar recebendo conteúdos de área de jardinagem, pra quem trabalha na área da jardinagem, é sensacional. E também pra quem não trabalha na área, mas quem gosta de planta, gosta de cuidar do seu jardim, é importante também receber esses vídeos, estar recebendo as atualizações do mundo da jardinagem, conhecendo um pouquinho, né? Então, é o seguinte. Compartilha aí com os amigos, segue a gente aqui no YouTube, o nosso canal, o arroba Profissão Jardineiro, e vamos juntos aí pra mais conteúdos, pra mais uma semana, se a gente postar alguma coisa nova aqui, pra que vocês tenham acesso em primeira mão desses conteúdos, tá certo? Então, eu conto com a ajuda de vocês aí, pra que a gente possa continuar esse trabalho. A ajuda de vocês é de suma importância. Assim, não adianta a gente postar muita coisa aqui e não ter acesso, não chegar pras pessoas. Então, vocês compartilhando, vocês seguindo, vocês repostando no Instagram, no Facebook, no YouTube, é muito importante pra gente, tá? Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração quem compartilha essa live com outras pessoas, quem indica o nosso Instagram, o nosso YouTube pros amigos. Então, agradecer muito aí. Tá bom, pessoal? Pessoal, falar pra vocês da premiação e também pedir desculpa, pessoal. Ó, já tava me esquecendo, pedi desculpa por ontem. Ontem nós não conseguimos fazer a nossa aula devido à instabilidade nas redes sociais. Quem viu aí com o Instagram, o YouTube, na verdade, eu acho que o YouTube ainda tava funcionando, mas a gente não ia conseguir chegar através de vocês com as mensagens do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Então, as redes, praticamente as redes sociais que a gente tem mais acesso, ficaram todas paradas devido àquela paralisação, aquele problema que deu lá na... com esses provedores deles. Então, eu pedi desculpa pra vocês, por isso que a gente remarcou pra hoje, pra que a gente conseguisse passar todo o conteúdo, né? Como fosse uma aula mais ou menos, né? De repente, chegaria essa aula pra poucas pessoas, alguém tivesse dificuldade pra entrar, ao vivo, pra assistir. Então, por isso a gente passou pra hoje. Tá bom? Vamos falar da premiação, pessoal? Seguinte, mais um dia, nós vamos ter premiação hoje. De novo, tá? Então, é importante que vocês sigam lá depois, sigam as regrinhas depois, entrem lá no nosso Instagram, comentem lá, post da aula 6, né? Pra que vocês comentem e participem do sorteio. Isso aí vai ser muito importante. Pra que você possa ter acesso aí à nossa mentoria, pessoal? Uma coisa que é muito legal, a mentoria, pessoal, ela já vale muito, né? Quanto que vale uma mentoria pra pessoa ter um papo com um profissional? Então, a mentoria em si, ela já vale e muito. Tá bom? E também tem a apostila. Então, se eu fosse você, eu não deixava de lá, comentava nesse post, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena se você ganhar. Tá bom? E, mais uma vez, tem que comentar, marcar dois amigos lá, o que aprendeu nessa aula, marcar dois amigos, certo? E também estar ao vivo aqui com a gente até o final. Tá bom? Isso nós vamos sortear na aula de amanhã. E no final dessa aula, mais uma vez, a gente vai postar aqui o ganhador. A gente vai fazer o sorteio ao vivo, vai postar, vai marcar vocês, vai comentar. Aqui, ó, pessoal, tá ao vivo na live, não tá? Pra gente ver se a pessoa cumpriu todas as regras e a gente poder dar esse prêmio maravilhoso aí, que vai ser a mentoria e a apostila. Pessoal, dito isso, vamos começar? Ó, vamos lá. Tem gente interagindo com a gente. Vamos lá. Ó, o Fábio. Acabei de chegar do serviço agora, mas tô assistindo a aula. Ó, Fábio, ó, show de bola, cara. Tamo junto. Valdemir, cheguei. Vegas de São Luís. Seja bem-vindo, meu amigo. José Maria, do Rio de Janeiro. Ó, boa noite, professor. Esse é o Fábio. Já falamos aqui. Aqui, às 20h40, já estava restabelecido. Ô, Manuel, muito bom. Que bom que hoje a gente pode estar junto aqui mais uma vez, cara. Bom demais. Pessoal, vamos ao que interessa? Vamos começar essa aula? Como vocês já sabem, nós estamos no nosso sexto dia, né, o sexto dia da semana da Jardinagem Recomeça. Durante toda essa semana, nós falamos sobre vários assuntos. Na primeira aula, nós falamos do mercado da jardinagem, né? Como é importante, como está crescendo o mercado da jardinagem, a importância da jardinagem, né, nos cuidados com plantas, tudo isso, tudo direitinho. A gente falou sobre isso na nossa primeira aula. Depois, falamos sobre gramados, né, a gente falou sobre gramados. Depois, nós falamos sobre podas e adubação. Tá, pessoal? Nós falamos sobre todos esses assuntos. Depois, a gente falou sobre todos os nutrientes, né? Também falamos sobre os nutrientes, que era muito importante, né? Depois, a gente entrou em pragas e doenças. Falamos também sobre o tratamento de pragas e doenças. Então, pessoal, durante toda essa semana, hoje, nosso sexto dia, a gente aprendeu muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo, tá? Conteúdo que eu passei pra vocês, que tem lá no meu curso pago. Tá? Esses conteúdos aqui, são todos conteúdos de extrema importância e de extrema qualidade. Vocês tiveram acesso a coisas que são muito importantes da área de jardinagem e que, às vezes, as pessoas não têm acesso, a não ser pagando. Então, a gente chegou no nosso sexto dia e o que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Infelizmente, a gente não consegue passar em seis dias todo o conteúdo de jardinagem. É muito profundo. A gente conseguiu ter bastante conteúdo, mas nós não conseguimos abordar todos os conteúdos. Tá bom? Então, a gente aprendeu bastante conteúdo técnico, a gente aprendeu bastante coisa sobre controle, adubação, tudo isso. Mas a gente chegou hoje no dia que a gente precisa falar da parte prática. Por quê? Muitas pessoas, às vezes, elas, por exemplo, sabem trabalhar com jardinagem, mas não sabem colocar em prática. Tá? Vamos supor, a pessoa trabalha com jardinagem, vai lá, faz o corte de grama, faz limpeza, faz poda. E ela acha que está pronta para ser um jardineiro de sucesso. É muito importante o que você se capacite, o que você estude, com o que você cresça, faça cursos. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante, estar na prática, aprender na prática como se apresentar como jardineiro, como um jardineiro que entende do que está fazendo. Por que ir lá, se apresentar como um cortador de grama, que só faz um corte de grama e leva sujeiro embora, isso não vai fazer com que você seja destaque. E muito menos vai fazer com que você seja bem remunerado na profissão. As pessoas precisam entender isso. Então, assim, a gente tem que entender que além de tudo isso que a gente aprendeu, a gente precisa também pôr na prática muita coisa que a gente tem que exercer no nosso dia a dia. Por exemplo, algumas coisas que a gente tem que falar aqui. A pessoa não prospera de jeito nenhum. Por quê? Não aprende, não se porta como um profissional. tá? A pessoa deixa de querer crescer na profissão, não aprende técnicas, não aprende estratégias para divulgar o seu trabalho, não aprende as partes que realmente interessam para que você agrade o seu cliente, para que você passe para o seu cliente, que você, né, é capacitado. Né, pessoal? Bom, então, a pessoa, vamos dizer, ou ela não tem todo o conhecimento técnico, então ela precisa se aprimorar, ou ela também não consegue pôr na prática, vender o trabalho. Porque antes de você ser jardineiro, você também precisa saber vender. E não adianta você saber vender o conteúdo, né, não saber vender o trabalho de jardinagem e não saber aplicar todo o conteúdo que realmente precisa para que você tenha jardins bonitos, jardins bem cuidados. Então, vamos supor, você chega lá no seu cliente. Você vende o trabalho para ele, né? O cliente toca, fecha o orçamento. Mas você não sabe fazer o serviço direito. Você não sabe fazer uma adubação, né? Você não sabe fazer um cuidado sanitário, você não sabe fazer uma poda. Isso vai prejudicar em muito. Ou não. Ou você já é alguém que está saindo na frente hoje no mercado de trabalho. Está estudando, está fazendo curso, está indo, né, para várias partes para frente, né, querendo aprender, querendo ser um profissional bacana, mas não sabe vender. Chega na hora de vender esse trabalho, trava, né? Não consegue ter uma boa performance na frente do cliente, né? Então, assim, é muito importante que a gente entenda essas duas partes para que elas caminhem junto e a gente tenha sucesso na profissão, tá? Pessoal, eu quero passar para vocês um videozinho, tá? Que é do Flávio Augusto. Esse cara, eu me espelho muito nele. Ele fala sobre determinação, né? Sobre o quanto a gente precisa ser determinado para conseguir alcançar algumas coisas. E antes de mais nada, já quero pedir desculpa para vocês porque a gente fez alguns testes com o vídeo, ele dá uma travadinha, tá? É normal aqui, infelizmente, no YouTube, para a gente mostrar esses vídeos, ele dá uma travadinha, mas o áudio, o áudio está excelente, então eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tá? para que vocês entendessem a importância de ser determinado, de querer buscar algo a mais na profissão, tá bom? Vou colocar aqui para vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá. O pessoal está perguntando se eu estou gripado. Não é gripe não, pessoal, é rinite. E a gente que trabalha com jardinagem, vocês já viram, né? É o tempo todo. É o tempo todo. Quando eu chegava lá no trabalho, às oito horas da manhã, eu encontrava o Antônio. O Antônio era o meu colega do mesmo cargo que eu, só que ele levava 15 minutos da casa dele até lá. Então, ele chegava lá cheirosinho, descansadinho, e a gente chegava ali. E eu competia com o Antônio. A primeira coisa que a gente tem que entender é o mundo é injusto. Ponto. Ele é, sempre foi e sempre vai ser. Eu tenho duas opções, ficar me lamentando que é injusto ou resolver o meu problema. E aí, assim, eu posso fazer. Eu acredito que eu possa resolver o meu problema. Justo ou não injusto, eu posso trabalhar para resolver o meu problema. E aí, pessoal? O que vocês acharam do vídeo? É muito importante a gente entender sobre determinação. Por que eu falo isso para vocês? Como ele está falando, o mundo não é justo. Ele é muito injusto. Às vezes, a gente se esforça tanto para ter tantas coisas e, às vezes, as pessoas conseguem alcançar e estar muito mais perto de outras pessoas do que da gente. E isso é muito complicado. O mundo, ele não é justo. Então, quantas vezes a gente fica ali falando assim, eu já ouvi muito de dinheiro falando, ah, mas tal fulano, ele cobra mais barato do que eu. Ah, mas tal fulano, ele faz o serviço mais rápido, mais barato e eu não consigo vender esse meu serviço para esse cliente. Né? Então, assim, a gente tem que parar de dar desculpas. Parar de ficar se lamentando. Tá bom, pessoal? É muito importante que a gente seja determinado, que a gente estude, que a gente vá atrás. Por isso a importância de fazer curso, por isso a importância de estudar. E por isso a importância de querer sempre aprender. Como eu falei para vocês, existem muitas coisas que vão determinar se você vai ser uma pessoa de sucesso, né, na sua profissão. E não é, ó, pessoal, é muito importante que vocês saibam disso. Não é só na jardinagem. Né? Um advogado, para ele te defender, ele precisa estudar. Você imagina o quanto um advogado ele estuda? Um advogado, ele estuda anos. anos e anos e anos para que ele possa defender uma causa, para que, de repente, ele possa defender uma questão trabalhista que você tem. Né? Você vai lá no advogado. Advogado, ele não fez só a faculdade. Ele está sempre estudando, está estudando lei, está estudando outras coisas. Por isso, que existem advogados também que não prosperam na profissão. E eles ficam lá depois falando, ai, mas eu não consigo prosperar na profissão porque tem gente que cobra mais barato. tem gente que cobra mais barato, mas tem gente que cobra mais caro. E o cara paga. Por quê? Porque o outro cara ele é muito mais capacitado. Né? O outro cara ele está muito mais preparado. Ele acorda de manhã já querendo vencer. Né? Buscando aprender, se atualizar. Por exemplo, o médico. O médico, vocês sabem. Tem médico que é baratinho. A gente consegue passar no médico baratinho. E a gente consegue passar num cara que é especialista. Por exemplo, quando eu estou com uma doença, se eu estiver com uma doença assim, bem complicada, né? O que eu faço? Eu não vou passar em qualquer médico. Eu sempre vou procurar um especialista. Né? Então, é muito importante que a gente entenda a parte de capacitação. Buscar conhecimento, ler livros. Daqui a pouquinho eu vou passar pra vocês aqui um videozinho, né? Do Rick Chester. Onde ele fala da importância de estudar, de ler livros, né? De estar aprendendo todos os dias. O Rick Chester, quem não conhece, é um cara muito bom. É um cara que era vendedor de água e ele resolveu se capacitar, né? Resolveu estudar. Ele conta no vídeo que ele estava trabalhando, estudando. Ele estava trabalhando de pedreiro, mas estava lendo. Ele estava trabalhando de pedreiro, mas estava pensando o que ele ia produzir. Ele nunca foi um pardal. Ele sempre foi uma águia. Por quê? O que é uma águia, pessoal? Águia, você está observando tudo, você está buscando aprender, a querer evoluir, a querer crescer no mercado, a querer ser alguém de destaque, a querer ter sucesso na profissão. E o pardal é aquele cara que está sempre ali de cabeça bracha, né? Aquele cara que está sempre desanimado, que está sempre dando desculpa. Então, por isso é importante que, como eu falo pra vocês e foco muito nisso, na capacitação, tá? É muito importante que vocês se capacitem. E, pessoal, além de capacitação, existem as estratégias. Quais são as estratégias, Carlos? Né? Às vezes, como eu falei pra você, eu não sei fazer uma divulgação do meu trabalho de uma forma correta. Na hora de eu apresentar o trabalho pro meu cliente, eu não consigo apresentar pra ele de uma forma profissional, tá? Eu não consigo conversar com ele com uma linguagem formal. Muitas pessoas, às vezes, chegam na frente do cliente e falam gíria. Muitas pessoas, às vezes, chegam na frente do cliente e ficam falando linguagem de rua. Não, nós temos que ser extremamente profissional. Por que ser extremamente profissional? Porque a gente está buscando ser um jardineiro de destaque. A gente está buscando ter sucesso na profissão. Por quê? Ir lá e se apresentar de qualquer jeito, qualquer um faz, pessoal. qualquer um faz, né? Chegar lá, ô, tudo bom, senhor? Tudo bem? Tal, não, seu jardim, tal, 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 não. Nós precisamos ter um comportamento profissional. Então, anotem aí, né, o que que vocês precisam pra começar a ter um comportamento diferente pra que vocês consigam ter sucesso na profissão e consigam ganhar bem como jardineiro? O primeiro passo que eu falo pra vocês é na divulgação. Por quê? Pra eu chegar até esse cliente, eu preciso que ele me conheça. Como que eu vou fazer com esse cliente que me conheça? Através de um material, né, pode ser um material visual, pode ser um material de boca, porque pode ser também que você chegue naquele cliente através de uma indicação, né, então ele não tá vendo ali o seu cartão, não tá vendo nada seu, mas ele ouve, né, então ele recebe uma indicação, você pode chegar através disso também. Pode ser que, de repente, uma mãe, um primo, um tio, falo, ó, esse meu primo aqui, esse cara aqui, ele trabalha com jardinagem, então pode chegar até esse cliente dessa forma. Mas qual que é a parte mais importante de tudo isso? Você tem um material pra divulgação. E o primeiro material que um jardineiro pode fazer é um cartão. Agora, eu não sei vocês, eu já encontrei muitos cartões aqui na minha região, não só de jardinagem, mas como de outras pessoas, de outros ramos, que você pega o cartão e você olha e fala, meu Deus do céu, esse serviço não é profissional. Um cartão muito poluído, com muitas cores, muita informação, você lê, você não consegue dizer que tipo de trabalho esse cara faz, qual é a função, qual é a especialidade desse cara, você não consegue ver. Porque o cartão dele já está bagunçado. Se o cartão do cara é bagunçado, você já fica imaginando, nossa, o serviço dele também é bagunçado. Né? Então, a primeira parte é isso, você entender que esse material de divulgação tem que ser muito bem trabalhado. Eu sempre indico para os meus alunos lá do nosso método Jardinagem 5K, que é o nosso curso profissionalizante, usem um cartão clean. Então, primeira parte, você vai buscar ter um logo da sua empresa. Se você tiver condições, pague alguém para criar um logo. Um logo bonito, né? Um logo bem chamativo, mas um logo profissional. Então, normalmente o quê? No cartão, você coloca o logo e põe embaixo jardinagem ou consultoria para jardim. Né? Você não vai colocar lá, por exemplo, Robertão Jardineiro. Vocês entenderam? Não que o Robertão não pode divulgar o trabalho dele, o Robertão Jardineiro. Só quando eu falo, eu chego, vamos supor, você está aqui na sua casa, você é o dono de um jardim, você está chegando ali na sua casa e chega dois caras te apresentando o cartão dele. Chega um que te fala, ô senhor, tudo bom? Certinho? Posso entregar o cartão para o senhor aqui? Valeu, show de bola, tchau, valeu, brigadão, tamo junto. Olha a linguagem do cara. Aí você vai ler o cartão, está escrito lá, Robertão Jardineiro. Roçada, limpeza de terreno. O que você entende? Que esse cara é um cara que faz serviço braçal. Que esse cara é um cara que ele faz serviço grosso. Que é um tiozão que você vai contratar para fazer limpeza de terreno. vamos supor, cheguei na porta da minha casa, chegou o Carlos, chegou o Jorge, chegou o Leonardo com o cartãozinho dele bonito, bem estruturado, com um logo bacana. Vamos supor que é Leonardo, né? O Leonardo colocou lá Mato Verde, Jardinagem e Paisagismo. Vamos supor que o Leonardo também queira trabalhar com montagem de jardim, com o paisagismo. Tá lá o cartão dele com uma cor, só uma cor verde, verde e preto, pode ser. E aí, ele me entregou. Eu olho e falo assim, nossa, o Leonardo é jardineiro. Ele tem o nome de uma empresa, então ele já é uma empresa, ele não é o Leonardo jardineiro somente, ele já é um empreendedor, então ele tem duas profissões, que ele é jardineiro, ele é empreendedor. O trabalho do Leonardo deve ser um trabalho muito melhor. Por quê? Por que o trabalho do Leonardo deve ser muito melhor? Porque ele já entregou no cartão uma outra expectativa para esse cliente. Ele trouxe uma aparência para esse cliente muito melhor do que o cartão lá do Robertão. O Robertão não passa profissionalismo. Mas aí, tudo bem, a gente chegou num ponto que o cartão do Robertão está na minha mão, e o cartão do Leonardo chegou lá na minha mão também. Cartão fino e tudo. Mas pode ser que o Robertão também faça um serviço bem feito. E aí, o que acontece? Eu cheguei lá, apresentei o cartão e eu estou em dúvida de quem chamar ainda. É importante a gente ter uma rede social. Por que rede social? A rede social, ela vai conseguir que o seu cliente ele entre lá e veja como você se porta. Né? Ele vai ver que tipo de trabalho você faz. Né? Você pode postar sempre o antes ou depois. Sempre muito bem estruturado, muito bem pensado. Tá, pessoal? Mais uma vez. Com fotos bonitas, fotos bacanas. Né? Coisa que é muito importante que eu também quero falar pra vocês. Sempre tenha um uniforme. Do mesmo logo que você fez o seu cartão, faça um logo numa camiseta. Né? Mande fazer num lugar um logo. Logo bonito, uma camiseta bonita também. Escrito lá, por exemplo, Leonardo, né? Mato Verde Jardinagem. Mato Verde Jardinagem. um logo bonito aqui na camiseta. Manda fazer um boné também. Jardineiro normalmente anda de boné. Por quê? Por causa do calor, por causa do sol. Então, você chegou na casa do cliente, você já entregou o seu cartão clean, você já foi uniformizado, mudou muito. Além de você ter chegado uniformizado, você também tem uma rede social que você mostra o seu trabalho. Então, aquele cliente ele vai poder entrar lá pra ele acompanhar o seu dia a dia. Então, eu vou falar assim, pô, tem o Robertão. Eu nunca vi o serviço do Robertão. Mas daí tem o Leonardo. O Leonardo, ele posta o dia dele. O Leonardo, ele já posta ele no carro e no trabalhar. O Leonardo, ele também me mostra um pouco da vida dele, porque ele também é ser humano. Então, ele mostra o filho dele. Ele me mostra que ele é uma pessoa comunicativa, que ele é uma pessoa de boa índole. O Leonardo, ele posta conteúdo técnico lá. Então, ele vê uma praga lá no jardim, ele fala, olha, pessoal, aqui tem uma coxonilha, aqui tem um pulgão, ó, pessoal, aqui eu vou fazer uma poda. E isso vai fazer com que o seu cliente entenda que você é um profissional. Então, quando ele quiser um serviço só de roçado, de pasto, de limpeza, ele vai chamar o Robertão, porque ele sabe que é mais barato. Mas ele não quer, você não quer ser visto como um limpador. Você quer ser visto como um profissional da área da jardinagem. E isso, pessoal, é muito importante para que você consiga se mostrar como profissional. Então, as redes sociais em dia, né, as redes sociais mostrando como é o seu dia, como é o seu trabalho, isso vai agregar em muito na hora de você cobrar um valor melhor como jardineiro, cobrar um valor que seja justo na sua profissão. Né? Então, assim, uma coisa que é muito importante que vocês precisam entender também. Quando a gente fala de apresentação. Você chegou lá na casa do cliente, você entregou o seu cartão, né? Você passou o cartão para ele, um cartão bacana, ele acessou as suas redes sociais, né? Se você conseguir, já faz o primeiro contato com esse cliente pelo contato dele também. Ou o senhor se interessa pelo serviço de jardinagem? Posso pegar eu posso pegar, por exemplo, o seu contato para eu entrar em contato com você e a gente conversar para eu poder fazer um orçamento aqui? Se você conseguir, também vai ser importante. Então, você já vai ter o contato do cliente. Olha aqui que situação. Você entregou o cartão para o cliente entrar em contato com você, mas você foi até o seu cliente. Né? De uma forma muito mais direta. E, pessoal, uma coisa que vocês precisam saber é que o jardineiro, ele precisa também ter noções de marketing. Tá? O jardineiro, ele precisa ter noções de divulgação. É por isso que lá no meu curso, pago, o nosso curso profissionalizante, eu tenho tanto parte técnica onde a gente passa tudo, pessoal, mas tudo mesmo. É uma limpa na jardinagem para que você possa saber trabalhar como jardineiro profissional. E eu também entrego lá conteúdos como posicionamento profissional, como começar a empresa. Olha, para vocês verem, eu entrego lá também, eu dou modelo de contrato de trabalho, eu dou o orçamento em PDF, eu dou aplicativos que ajudam o jardineiro, nós temos um módulo de noções de paisagismo, e além do módulo de noções de paisagismo, nós temos também um módulo de estratégias de marketing. Então, o nosso sócio, ele dá uma aula para vocês lá de marketing. Então, para quem, por exemplo, ah, Carlos, como que eu vou montar o meu cartão? O cartão você ainda consegue pagar, mas como que eu vou gerir a minha rede social? Como que eu vou rodar um anúncio? Você vai aprender no nosso curso também. O curso, ele é muito importante. Então, vocês estão entendendo a importância de você estudar, a importância de você se capacitar, a importância de você ler, de você buscar conhecimento, né? Isso é muito importante. É muito importante que você esteja apto a buscar conhecimento. Porque é muito injusto mesmo, pessoal, como passou o vídeo do Flávio, é muito injusto. É injusto, de repente, ter todo um conhecimento profissional, não saber vender o seu trabalho, ou você saber vender o seu trabalho não ter conhecimento profissional, né? Então, você, além de tudo isso, vai aprender no nosso curso lá, quem tiver interesse de entrar, as estratégias. Eu vi o pessoal perguntando aqui, queria aprender a precificar o serviço. Temos um módulo inteiro no nosso curso que a gente fala, pessoal, como precificar, como começar, como começar. Porque como jardineiro, quando você se torna um jardineiro profissional, um jardineiro capacitado, você pode cobrar dois, pode cobrar três, pode cobrar cinco, pode cobrar dez mil, de repente, num serviço. Por quê? Porque você é um cara que tem conhecimento. Então, vocês estão entendendo a importância de você, como jardineiro, buscar capacitação? ou você pode ficar na mesma vida de sempre. Né? Vendendo serviço barato, não se capacitando, não sendo referência. Tá? Então, pessoal, eu vou passar um videozinho agora pra vocês do Rick Chester. O Rick é um cara muito legal, o pessoal já conhece, talvez você já tenha visto o vídeo dele. Ele é aquele cara da praia da água, onde ele fala da importância de se capacitar. E quando a gente fala só em capacitação, como eu já falei pra vocês, não é só conhecimento da jardinagem, é conhecimento de marketing pra divulgar a empresa, conhecimento pra aprender a passar o orçamento, aonde você vai aprender a ver despesa, ver lucro, ver quanto você pode cobrar. Tá? A importância de saber gerir uma rede social, de começar uma rede social, de rodar um anúncio. Então, tudo isso é importante. E através do que que você consegue isso? Ficando em casa, se lamentando? Ah, Carlos, mas poxa, o Joãozinho cobra mais barato que eu. Não, o Joãozinho cobra mais barato que você. Talvez é você que não ache caminhos. Talvez é você que não busque uma melhora na sua vida, você não busque estudar, não busque conhecimento. Então, isso é muito importante que vocês tenham noção. Vou rodar o videozinho aqui pra vocês verem, tá? Pra vocês possam ver direitinho o que o Rick fala sobre isso. Vamos lá, pessoal. Olha só. Olha só. Enquanto a gente tava jogando bola, o cara tava lendo. E aí teve uma época da minha vida que a galera falou, pô, pra que você lê tanto, cara? Você vende água. Você é servente de PD, pra que você tá lendo? Eu falei, cara, eu tô lendo, que eu tô plantando. E quando você tá plantando, você só não sabe quando você vai colher. Mas se você souber o que você tá plantando, é certo que você vai colher. Então, e hoje, eu tô colhendo aquilo que eu plantei. Minha vida foi constituída de mais não do que sim. E a diferença foi o que eu fiz com esses não. Então, eu costumo dizer que eu sou o resultado não que eu dei pros não que me deram. Eu pesava 69 quilos, essa caixa levava 68 quilos. Pra falar empreender no Brasil, não é fácil. eu falo, cara, mas não pode ser fácil. Porque a coisa fácil, qualquer um faz. E eu não sou qualquer um. Então, se você não quer, se você não é qualquer um, então, realmente, não pode ser fácil. Se você não é qualquer um, você vai conseguir empreender. Quando eu tava saindo, um deles virou e falou, esse neguinho que vende água em Copacabana, pensa que pode falar de crise. Pronto, aquele cara com o dolo de gato. Isso era 27 de março de 2018. No dia 28, eu sentei lá em casa e gravei o que eu conheci como o vídeo da água. O negro que não fez faculdade, com 41 anos de idade, morador de comunidade, um da Silva, e que, por sua conta e risco, por não se vitimizar, ele saiu de vendedor de água em Copacabana. Em 120 dias, ele tava em Harvard. Se aquela instituição tava me convidando pra estar ali, não era um CPF que tava ali. O Rick já tinha deixado de ser um CPF e já era grito de um povo. Eu já literalmente apresentava com a 47ª frase do União Nacional do nosso país que as pessoas viam em mim um cara brasileiro não fugindo da luta. A galera me perguntou, Rick, você fez faculdade de quê? Eu sou formado na Faculdade da Vida, no curso de superação e com pós-graduação, me levantar todas as vezes que a vida me jogar no chão. Então, você se prepare. Antes de você se preparar pro mundo, se prepare pra levantar porque a vida vai testar você. Vai ter o dia que você vai sair com a caixa sediável e você vai vender sua dúvida. É a vida te testando. E se naquele dia você voltar com o seu jocô e falar, isso não é pra mim, você já perdeu. E você não perdeu pra ninguém, você perdeu pra você mesmo. O meu porquê não é até um milhão de reais. O meu porquê é poder tomar a bênção da minha filha com propriedade, assim, com verdade. Então, isso é o meu porquê. Então, o meu porquê não é supérfluo. O meu porquê não é um material, não é um bem. O meu porquê é o que eu quero deixar de legado nessa tela. Quando o porquê é muito forte ou por quem é muito forte, meu amigo, você vai fazer a sua grenada girar. O meu caminhar só se justifica se eu motivar mais pessoas a caminharem também. Ao lado do meu fiel fechamento, minha caixa de isopor, companheira da época da areia de Copacabana, ao lado do livro que lancei outro dia e que milhares de vocês já levaram pra casa, ao lado da revista que foi capa no mês de outubro, eu passo pra contar essa novidade pra vocês. Estou embarcando daqui a 10 dias pra Europa pra levar minha mensagem pro outro lado do mundo. Eu tô lhe dizendo que aquele neguinho que vim de água em Copacabana até há 190 dias atrás não desacreditou do seu sonho, da sua força, da sua possibilidade e foi em busca daquele que ele acreditava e que ele sabia que podia fazer. Eu tô lhe dizendo que você precisa continuar acreditando no seu sonho. Mesmo que o mundo esteja zombando da sua cara, você precisa continuar lutando pelo aquilo que você acredita. Você não tem o direito de desistir. Eu lutei 41 anos fielmente pra chegar até aqui. Você não pode desistir com seis meses, com dois meses, com um ano, com dois anos. Porque quem embarca não é um CPF, é o grito de um povo. Verás que um filho teu não foge à luta. Pessoal, muito legal, né? O Rick é uma inspiração pra mim. Eu sempre tô vendo o live dele. Sempre tô vendo conteúdos que esse cara posta. Esse cara é fera. Fera de uma forma que a gente não consegue nem falar dele e dar, assim, adjetivos, né? Uma coisa que é muito legal, pessoal, que ele fala, que enquanto ele tava lá trabalhando de PD, ele tava estudando. Enquanto os outros tavam no churrasco jogando videogame, tava estudando. Então ele pagou o preço. Por quê? Porque ele era uma águia. Ele não andava com pardal. Ele não andava com quem só queria viver aquela vida dele lá. Tá nem aí com nada. O cara tava sempre querendo aprender. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Na vida é assim. A gente precisa estar preparado todo momento. Tá? Todo momento nós precisamos estar preparados. Precisamos estar estudando. Estar fazendo curso. Estar fazendo workshop. Por quê, pessoal? Porque o tempo passa. O tempo passa e a gente já perde somente pra nós mesmos. É como eu falei pra vocês. Muitos de vocês às vezes falam assim Poxa, Carlos. Mas eu recebo muito isso lá. Poxa, Carlos. Eu não sei dar preço no meu orçamento. Eu só passo o orçamento errado e não ganho dinheiro. Poxa, Carlos. Eu não consigo vender o meu serviço porque um outro senhor cobra mais barato. Mas será que o problema não tá em você? Será que o problema não tá em você e na sua capacitação? Será que você tá preparado pra vender esse tipo de serviço pro seu cliente? Por isso a importância de buscar a capacitação. Eu citei algumas coisas aqui, por exemplo, como o uniforme, o cartão, a rede social. Tudo isso é importante. É importante pra que você passe uma imagem de profissional. Como que eu sou profissional, Carlos? Como que eu vou buscar o profissional? Eu preciso pagar o preço, pessoal. Muitas pessoas às vezes falam assim Ai, Carlos, mas eu não consigo. A empresa não vai. Eu não consigo. Mas o cara não tira a mão do bolso. O cara gasta dinheiro com cerveja. O cara gasta dinheiro comprando pizza, comprando lanche, comprando um monte de coisa. Mas ele não compra um curso. Ele não compra um livro. Ele não assiste uma live. Ele não pergunta. Olha pra vocês verem. Ele fala em alguns momentos. Por exemplo, pessoal, eu tava vendo um vídeo dele hoje onde ele fala o seguinte. Existe o profissional de hoje, que é o empreendedor atual, e o empreendedor de futuro. Vou contar pra vocês um pouquinho do vídeo que eu vi dele. E ele fala o quê? Os dois são empreendedores. Cada um deles fez 5 mil reais. Eu fiz 5 mil reais e o cara que é o empreendedor atual, da atualidade, ele fez 5 mil reais. O cara que fez 5 mil reais, ele é um cara que ele pensa assim, ó, eu vou viver hoje, sabe? Eu vou viver no hoje, eu vou descer pra praia, eu vou curtir, porque amanhã eu não sei nem se eu tô vivo. Então, o empreendedor, o atual, da atualidade lá, o cara que só vive hoje, ele pegou os 5 mil reais dele e foi pra praia. Ele torrou os 5 mil reais. E ele pensou o quê? É feriado agora, vou curtir uma praia lá, uns 5 dias na praia, e na volta, na segunda-feira, eu vejo o que eu faço. Tá? Eu, que sou um outro empreendedor, o que que eu fiz? Pensei, pô, tem um feriado, eu tenho 5 mil reais, vou pesquisar um workshop, vou pesquisar um curso pra eu fazer, vou assistir uma live. Então, eu comprei um workshop, peguei o dinheiro, comprei um workshop, fui no workshop. Enquanto eu estudava, eu só tava lá anotando, anotando, pegando coisas, pegando informação, pegando tudo que era irrelevante pra mim. E até no momento, onde eu não tava tendo aula nesse workshop, não tava tendo acesso a informação, eu tava o quê? Conversando com outras pessoas que trabalham na mesma área que eu. Eu estava buscando informações com essas pessoas, fazendo contato, fazendo network, conversando. Então, eu fiz todo esse workshop, eu peguei todas essas informações, e quando eu cheguei, no final do workshop, eu ainda comprei 3 mil reais que me sobraram de produtos que eu poderia vender pros meus clientes lá no Natal. Traduzindo, chegou na segunda-feira, todos nós continuamos trabalhando. Só que aquele cara que pega o dinheiro dele e gasta o dinheiro com tudo, que é o cara lá, o empreendedor atual, o cara que gasta o tempo todo, ele não tá nem aí, que ele não sabe se ele vai estar vivo amanhã, que também tá certo. Tem problema nenhum. Eu não tô criticando ninguém aqui que só pensa em curtir a vida, que só pensa em beber, comer. Tá certo também, não existe pessoas que estão erradas. cada um sabe o que necessita, né? O que é importante pra sua vida. Mas eu quero falar isso pra vocês. Esse cara que chegou lá no Natal, né? Ele pegou, ele tinha vários produtos que ele comprou no workshop. O cara, o outro empreendedor que também trabalha no mesmo ramo que ele, olhou pra o produto dele e falou assim, mas como assim? Eu não tenho acesso a esse produto? Eu não sei vender isso. E esse cara, ele já tinha feito um workshop, então ele pegou estratégia de venda, ele pegou conhecimento sobre venda, conhecimento sobre produto e além disso ele fez um estoque. E ele se antecipou no mercado. Chegou em dezembro, o que que aconteceu? Ele tinha um baita estoque e o outro não tinha nada. O cara não tinha nada pra vender. Nada. O que que esse cara fez? Arrebentou. Arrebentou de vender. Então, chegou no final do ano, ele vendeu todos os produtos dele, fez um bom dinheiro e ele foi tirar uma semana na praia. foi tirar uma semana na praia, foi tirar uma semana curtindo a vida. Por quê? Porque ele plantou. Lá atrás ele plantou. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é por que que eu não consigo ganhar bem como jardineiro? Porque eu não tiro da minha mentalidade, eu não tiro, né, aquela coisa de que eu achar que jardinagem, a jardinagem, ela não vai me dar dinheiro. Na primeira aula eu mostrei pra vocês como a profissão de jardineiro cresceu nos últimos anos, como teve um aumento, tá, na profissão da jardinagem, na profissão de plantas, né, nós somos o 15º maior produtor de plantas do mundo, a jardinagem, o ramo de plantas, ele cresce até 12% ao ano. Mas por que, Carlos? Que é um trabalho que vem crescendo tanto ao longo dos anos e eu não cresço como profissional? Porque você não se capacita. Porque você não busca conhecimento. Então, como eu falei pra vocês, a gente falou hoje aqui, por exemplo, os segredos como ganhar bem como jardineiro. Eu posso ter um cartão bonito, eu posso ter uma rede social, eu posso falar bem. Mas se eu não tenho conhecimento sobre adubação, sobre poda, sobre cobertura, sobre manutenção, sobre tudo, eu não consigo vender um serviço bom. Eu vou até vender, mas eu vou fazer esse serviço uma vez, depois eu não volto na casa do cliente. Tá? Eu, então, eu tenho toda essa bagagem, porque eu fiz o curso do Carlos, né? Aliás, perdão, eu não fiz o curso do Carlos, eu fiz um outro curso, eu tô aprendendo algumas coisas e eu não sei vender. Eu não sei estratégias de venda. Porque existem muitos cursos, né, de jardineiro, o cara, ele faz um curso de jardineiro, ele até aprende algumas coisas, mas ele não sabe vender. Esse curso não tem estratégia de marketing, não tem estratégia de venda, não ensina rede social, não ensina posicionamento. Vocês estão entendendo? Então, por que que eu não acompanho o crescimento dessa área verde, né? Por que que eu não acompanho o crescimento do mercado de plantas? Por que que eu não acompanho esses 12% de crescimento na profissão ao ano? Eu não acompanho, pessoal, porque eu simplesmente não me aperfeiçoo. Porque eu não coloco a mão no meu bolso, eu não tiro um livro, eu não tiro um curso pra estudar. Então, coloquem isso na cabeça de vocês, tá? se aperfeiçoem. Hoje, eu falo pra vocês, eu tenho uma casa que eu comprei, eu tenho 27 anos, pessoal, eu tenho dois carros na garagem, eu tenho uma casa que eu consegui comprar aos 27 anos, tudo por meio da jardinagem, né? E aí, entrando no nosso curso profissionalizante, eu queria falar isso pra vocês, que é importante, no nosso curso eu tenho toda essa bagagem técnica, e eu também passo estratégias de venda, marketing, apresentação, paisagismo, como fazer orçamento, como cobrar na jardinagem, né? E é muito legal, até pra quem quer trabalhar com paisagismo, às vezes o cara, ô, Caio, eu quero trabalhar com paisagismo, mas saiba que, por exemplo, eu já encontrei muitos paisagistas aqui na minha região, que o cara, ele é paisagista, mas ele não consegue ter uma boa, uma boa apresentação na hora de implantar o jardim, por quê? Porque o paisagista, ele precisa saber ser jardineiro, como é que eu sei preparar um substrato? Como é que eu sei fazer uma adubação? Como é que eu sei podar uma planta? Né? Então, no nosso curso, nós entregamos todo esse conteúdo. Então, pessoal, chegou uma hora que a gente tem que entender que a gente precisa de aperfeiçoamento. E quem me dera, lá atrás, eu tivesse um curso como o meu, eu tivesse uma semana da jardinagem como a minha, pra eu entender certos conceitos e colocar ali. Pessoal, pra vocês terem uma ideia, eu já fiz curso em Olambra, que eu paguei R$ 1.500 e não tinha metade do conhecimento que eu tenho no meu curso. Que é um curso voltado pra jardineiro. Né? Então, vamos supor, eu já gastei mais de R$ 15.000 pra fazer um curso. Tá bom? Mais de R$ 15.000 pra me aperfeiçoar, pra me aprender sobre jardinagem. E quem me dera, lá atrás, eu tivesse um curso profissionalizante como o meu pra poder realmente aprender sobre a área da jardinagem, aprender sobre como divulgar a minha empresa, como fazer orçamento, como ter um contrato de trabalho, enfim, tudo isso por um preço, né, barato. Então, infelizmente, eu não tive. Então, eu falo pra você, chegou um momento da sua vida que você pode escolher. Ou você vai ser pardal, ou você vai ser águia. Você vai ser destaque na profissão? Você vai querer só ser um cortador de grama? Se você quiser ser destaque na profissão, é preciso pagar um preço, mas esse preço vai voltar em dobro lá na frente pra você, porque eu tenho certeza que você vai ser sucesso na jardinagem. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Aperfeiçoamento, técnicas de falar, de se portar, uniformes, tudo isso vai fazer com que você consiga cobrar bem como jardineiro, consiga ter sucesso na profissão e cobrar uns preços justos, pra que depois, lá na frente, você não olhe e fale, ah, eu não consegui ganhar nada na minha vida, eu não consegui conquistar nada. Por quê? Porque você não pôs a mão no bolso, você não colocou a mão na sua consciência pra entender que você precisava estudar, que você precisava melhorar, que você precisava entregar um trabalho profissional. Então, isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Eu queria, eu queria, né, eu queria que vocês mandassem perguntas, né, sobre o dia de hoje, pra que a gente possa conversar. Pessoal, o pessoal já tá perguntando quando sai o curso. Seguinte, nós mandamos hoje nos nossos grupos de WhatsApp e também lá no e-mail, uma carta que eu enviei pra vocês, tá? Essa carta, a gente já tá falando sobre o curso, sobre os conhecimentos do curso, tá? Tem os valores também, mas amanhã eu vou passar com mais detalhes pra vocês. E quem assistiu essa semana da jardinagem com a gente, quem esteve aqui junto, vai receber oportunidades que outras pessoas não vão ter, como algumas coisas diferentes que a gente vai por lá, tudo certinho. Tá bom? Primeiro, vamos abrir pra perguntas aí, pessoal. Quero que vocês façam perguntas aí. Ronaldo Santos perguntou, preciso ter conhecimento de plantas, como faço? Ô, Ronaldo, conhecimento de plantas, pra você ser um cara expert em planta, talvez você tenha que ter três vidas, porque existem milhões de plantas. Então, é importante você, como jardineiro, estudar as plantas que você vai pegar no jardim. Isso é importante. Saber manutenção, saber adubação, saber poda, saber cuidar delas e estudar cada espécie direitinho pra que você consiga entender como é que você vai gerir essa planta, como é que você vai cuidar dela. Tá bom? Patrícia perguntando, inspiração. Ó, Danilo, Danilo também é aluno do nosso curso. Danilo trabalhou comigo uma época e já fez o curso também, pessoal. Tá? O pessoal tá perguntando, o curso vai ser online? Não. O curso, ele é através de uma plataforma, ele é online, né? Mas ele não é ao vivo. Ele é online, mas não é ao vivo. Ele tem mais de 80 videoaulas, tá? Apostila. Então, é um curso bem completo. Tá bom, pessoal? É um curso bem completo mesmo de jardinagem. Além do curso, nós também temos mentorias, temos bônus, que são importantes que vocês saibam. Tá bom? Então, é isso aí. Pessoal, é o seguinte, mandem mais perguntas aí. Ó, Palmeirinha, eu quero fazer este curso. Vai ser um prazer, meu amigo, ter você com a gente. E, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Quem tá aqui vai receber condições especiais. Amanhã eu vou contar pra vocês, né, essas condições especiais, pra que vocês entendam como é que vocês vão fazer a compra do curso. Tá? E dá pra parcelar até em 12 vezes. Não tem desculpa. Depois, lá na frente, a hora que você chegar lá na frente, falar, ah, Carlos, eu não consegui. Não precisa estar aqui na jardinagem, né? E por mais, pessoal, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Persistência. Às vezes a gente faz curso, a gente faz tudo, a gente recebe alguns não no começo. Eu recebi muitos não, mas eu persisti na profissão. Então é persistência, estudo, que isso vai fazer com que você seja destaque. Tá bom? Ó o João aí, chegou atrasado, mas já está aqui. Seja bem-vindo, João. É... Eu, sem querer, sair do grupo do WhatsApp. Como faço? Giovanni, entra em contato comigo lá pelo Instagram, pra que eu possa colocar você de volta. Tá bom? Carlos, fui dispensado do meu serviço de jardinagem. Me dá um conselho aí. Ô, 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 Duílio, o conselho que eu posso te dar é abra sua empresa, meu amigo. Pegue tudo que você tiver de recurso, porque, como eu falei pra vocês em algumas aulas, com 100 reais você consegue começar a trabalhar com jardinagem. Com 100 reais. Então, pegue os 100 reais, invista em algumas coisas e vai se aperfeiçoar, meu amigo. Vai aprender sobre jardinagem, vai fazer o nosso curso, vem com a gente, que essa turma tem certeza. E olha, tem muitas pessoas que já começaram o curso, nós já estamos indo pra quarta turma, e quase todos eles têm sucesso. Lógico, tem gente que não estuda, tá? É muito importante que você, você comprou um curso, você tem que estar estudando ele sempre. sempre tá se atualizando, sempre tá entendendo, sempre fazendo anotação. Então, estudar é muito importante pra que vocês, né, consigam. Tem gente que vai lá, compra o curso, nunca nem assiste a aula. Aí fica difícil, né, pessoal? Precisa de muita, de muita, muita prática, mas de muito conhecimento também e muito esforço pra que você possa crescer na profissão. Qual o valor ideal pra uma diária? Marcelo, lá no nosso curso nós falamos sobre isso. Eu ensino vocês a calcular despesas, tá? E também calcular a diária pra que você consiga ter um bom retorno de até 5 mil reais trabalhando com jardinagem. Isso no começo, tá? Vamos lá. Como dispensar uma cliente de forma educada? Já fiz trabalho, mas hoje em dia não compensa a distância. Aumentando o valor do trabalho. Você vai mandar uma mensagem pra falar assim, Oi, tudo bem com você? Olha, pra eu poder ir pra sua região, infelizmente, fica um pouquinho longe pra mim. Com o aumento da gasolina, com o aumento de tudo no trabalho, como o óleo, como a máquina, como tudo, eu não consigo fazer mais o mesmo valor. Se pra você não interessa ir por aquele valor, cobre um valor que pelo menos vai compensar se essa pessoa topar. pelo menos você tá sendo sincero, né? Dando pro seu cliente uma resposta bacana e se ele topar e ele gostar muito do seu serviço, ele vai me contratar. O que já aconteceu comigo. Deu cobrar o dobro e o cara comandar e continuar fazendo o serviço. Tá bom, pessoal? O pessoal tá perguntando, ele tem EAD o curso? É presencial? Tem EAD? Ele é EAD. Ele é a distância. Você consegue estudar através da plataforma. Assim que você compra o curso, você entra lá, você tem o acesso, tá? E aí você consegue através dessa plataforma estar assistindo todas as aulas. Tá, pessoal? E o curso é muito legal porque, assim, além do curso, tem três mentorias comigo. Só as mentorias, pessoal, eu já pagava tranquilamente o valor do curso. Porque as mentorias, você tem acesso a bater um papo comigo, eu e você, assim, na mesma sala. E perguntar coisas que você nunca imaginou perguntar, né? Bater um papo mesmo. Então, só a mentoria já valeria o valor do curso. Pessoal, é isso aí. Tá dando o nosso horário. Espero que tenha sido muito produtivo para vocês hoje. A audiência manteve aí, sinal que foi boa aula mais uma vez. E vamos para o sorteio, pessoal. O que vocês acham? Vamos fazer o sorteio de hoje aí. Vamos começar o sorteio para que a gente possa já saber o ganhador da apostila e da nossa mentoria do dia de hoje. Então, eu vou entrar aqui, pessoal, para a gente conseguir fazer o sorteio. Tem de olho aí, lembrando, lembrando que a pessoa tem que estar ao vivo aqui com a gente. Tá? Não é simplesmente pegar e... Carlos, vou pegar... Vou... Já comentei lá, não estou assistindo a aula. Entrou aqui, foi sorteado, não vai ter acesso aos prêmios. Tá bom? Ó, o pessoal falando. O que é melhor, paisagismo ou jardinagem? O melhor é você primeiro ser jardineiro. Porque você sendo jardineiro, você vai se tornar um ótimo paisagista. Tá bom? Pode ter certeza disso. O pessoal falando aula, muito boa, muito boa aula. Obrigado, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz de vocês estarem gostando do conhecimento que a gente está passando aqui. Tá certo? Olha, ligadinho, filho. Tá certo? Tá certo? Pessoal, vou ligar para o suporte aqui para que a gente possa começar o nosso sorteio. Só um minutinho, tá? Boa noite, aula muito produtiva. Obrigado, minha querida. Obrigadão. Alô? Pessoal, vou dar um recado importante para vocês aí das ordens aqui que a gente está falando aqui com o suporte. Então, queria que vocês prestassem bastante atenção nesse recado que a gente vai dar. Pessoal, tem muita gente perguntando sobre mais detalhes do curso. Tá, o suporte, pessoal, vai enviar nos grupos de WhatsApp, em todos os grupos de WhatsApp, mais informações para vocês. Vai ser enviado um link, pessoal, para que vocês cliquem lá no link e vocês vão ter acesso a maiores informações, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? E nesse link, pessoal, nós vamos ter acesso a uma página que é uma carta minha que eu fiz para vocês, onde vocês vão ter detalhes de todo o acesso ao curso, de tudo que a gente vai oferecer nesse curso e também detalhes sobre pagamento. Então, quem está me perguntando aqui, pessoal, fiquem de olho lá no grupo do WhatsApp que logo, logo, vai estar chegando esse link para vocês para que vocês consigam ter acesso a todas essas informações que vocês estão me perguntando aqui. Tá bom? Pessoal, e só para deixar bem claro, nós vamos abrir vagas na quinta-feira às sete da manhã. E é muito importante que vocês assistam a aula amanhã também, porque quem está ao vivo aqui com a gente, quem está acompanhando a Semana da Jardinagem, vai ter algumas condições diferentes de quem depois foi comprar num outro horário. Então, quem estiver assistindo com a gente aqui as aulas, estiver acompanhando, vai ter algumas vantagens a mais do que outras pessoas que forem fazer a compra em outros horários. Tá bom? E, pessoal, e o pessoal do suporte está me passando aqui também, olha, condição imperdível para vocês. Quem entrar no nosso curso vai ter acesso a um outro curso de jardinagem, que é um... Aliás, os 20 primeiros, pessoal, olha a condição especial, os 20 primeiros que entrarem no nosso curso, tá? Eles vão receber um curso que é um curso de jardinagem em casa. Eles vão ter acesso também a esse curso. Então, além do nosso curso de jardinagem e manutenção, que é o método profissionalizante que a gente tem para jardineiro, nós também vamos oferecer para os 20 primeiros o curso de jardinagem em casa, que é um curso onde você vai aprender a cuidar das plantas também e agregar, ter um bem-estar, fazer essa junção de poder cuidar das plantas dentro de casa e ter um bem-estar entre casa, ambiente e os cuidados com as plantas. Então, vai ser muito legal para quem entrar nesse curso, os 20 primeiros também vão ter esse bônus que vai ser muito importante. Obrigada. 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 E, pessoal, uma outra informação. Quem entrar lá no link que o suporte vai enviar no grupo do WhatsApp vai poder entrar no grupo de super interessados, que é um grupo de quem realmente está querendo entrar para o curso. E lá, através desse grupo de super interessados, vocês vão receber o link um dia antes para fazer a compra. Então, vocês vão entrar no grupo e vocês vão estar tendo as informações e recebendo antes de outras pessoas o link com condições especiais. Então, vocês fiquem ligados lá que o suporte vai enviar no grupo e assim vocês vão clicar lá e já vão saber maiores informações. Beleza, pessoal? Então, vamos para o sorteio, pessoal. Vamos começar o sorteio de hoje. tchau, tchau, tchau. Pessoal, bora para o sorteio, então. Vamos começar? Ó, o Danilo está pedindo para eu mandar um oi para a Isadora. Oi, Isadora. Um grande beijo, minha querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto